Alô, alô galera do LNDR TV! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal LNDR e solta a vinheta aí. Meus queridos, minhas queridas, é o seguinte, eu tive que gravar esse vídeo logo hoje porque nos nossos territórios jornalísticos, teria que fazer um furo de reportagem aqui com vocês porque se trata de um assunto que acabou de chegar nos nossos furos jornalísticos aqui dessa budega. Então, se você mais é longa, se você perder tempo, bora pro vídeo. Lembrando que inscrito generoso, inscrito sincero, inscrito top do canal, já deixa aquele like pra ajudar porque o YouTube é meio bosta, é meio ruim e não te manda as notificações se você não deixa o like porque se você deixar o like, você vai continuar assistindo os nossos vídeos, ok? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, é de graça, é rapidinho, coisa rápida. Se inscreve aí, não custa nada. Dá uma chance pro canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações aí pra você ficar ligado nos vídeos que vai sair aqui no canal aqui. Estamos a 15 inscritos de chegar a marca de 300 inscritos, galera. Então, sem mais perder tempo, vambora pra notícia ver o que se trata essa notícia que a gente recebeu nos nossos plantéis jornalísticos. Roda aí! Com nada mais nada menos que 8,5 toneladas, a estação espacial chinesa Tiangongong, lançada em 2011, está prestes a chegar à Terra como uma bola de fogo capaz de espalhar detritos por milhares de quilômetros. A previsão da Agência Espacial Europeia, segundo o jornal britânico The Guardian, é que a colisão aconteça entre 27 de março e 8 de abril. A agência espacial chinesa perdeu o controle da Tiangongong em 2016, cinco anos depois de seu lançamento. Rastreada por agências espaciais de todo o mundo, a espaçonave está a uma altitude aproximada de 241 quilômetros e dando voltas em torno da Terra a uma velocidade média de 28.968 km por hora. A posição da órbita da Tiangongong indica a possibilidade de a queda acontecer em vastos trechos da América do Norte e do Sul, China, Oriente Médio, África, Austrália, partes da Europa, e grandes faixas do Oceanos do Pacífico e do Atlântico. Não se sabe, no entanto, quais as probabilidades de a nave espacial sobreviver à colisão com a Terra, já que a China não divulgou detalhes sobre os materiais usados para a construção da Tiangongong. Mas, segundo especialistas, a espaçonave pode ter tanques de combustível de titânio com hidrazina um produto químico altamente tóxico, que pode representar um perigo se aterrissarem em áreas povoadas. Para fazer qualquer declaração sensata sobre o que sobreviverá, precisamos saber o que está por dentro da nave espacial, disse o analista de resíduos espaciais da ESA Shiju Lemens em entrevista ao The Guardian. Mas a agência espacial chinesa é a única que sabe o que está a bordo da Tiangongong, bem como como do que ela é feita. Vale ressaltar que a Tiangongong é muito menor do que a Estação Espacial Internacional, que é do tamanho de um campo de futebol e pesa mais de 400 toneladas. A espaçonave chinesa tem apenas 10 metros de comprimento e 3 metros de largura. A título de comparação, em 2015, uma embarcação russa um pouco menor do que a Tiangongong, 7,5 toneladas, que estava a caminho da ISS, caiu de volta à terra, queimou-se sobre o Pacífico e apenas pequenos pedaços sobreviveram à colisão. As chances de colisões como essas ferirem alguém a partir dos seus detritos, de acordo com as avaliações de riscos, é de uma em cada 10 mil. Em geral, os cientistas adotam a reentrada controlada para dirigir a nave espacial a uma área do Pacífico Sul conhecida como Cemitério das Naves Espaciais. Mas não se sabe se a agência espacial chinesa adotou esse processo. De qualquer forma, considerando a estrutura da Terra, 70% coberta por oceanos, as chances são altas de que a Tiangongong caia em alto mar e nem seja vista. Agora sim, pessoal, se você curtiu a notícia de hoje, nosso fundo de reportagem que a gente trouxe com exclusividade para vocês aqui do canal NRTV, Se você curtiu, é claro, meu amigo, é claro, meu camarada, é claro, meu querido, é claro que você vai deixar o seu like, vai dar o seu like aqui nesse vídeo e após isso comente, compartilhe e depois, se você ainda não é inscrito, deixe de perder seu tempo, se inscreva. Se inscreva. Aqui, ó, ó. Aqui, ó, se inscreva aí no nosso canal aí, ativa as notificações, né? O nosso famoso sino das notificações, que vai estar aparecendo aí na tela aí embaixo aí, pra você receber os nossos vídeos novos que vai sair, é... Se eu vou lá, eu vejo aqui no canal. Ou talvez diariamente, sei lá. Enfim, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quem sabe eu ganho um like, inscrição, compartilhamento, comentário. E tudo o que há de bom neste YouTube. Que dá os seus vacilos na hora que eles querem, quando eles querem. E afins. Mas o que importa é o like, inscrição. E o compartilhamento, comentário e afim. Beleza, galera. Eu fico por aqui. Quem sabe no próximo vídeo eu trago mais novidades, mais coisas, mais gameplays, vlogs. E tudo o que vocês adoram assistir aqui neste canal. Beleza, pura beleza, pessoal. Até o próximo vídeo do nosso canal, é claro, né. Explosivos, em plays, vlogs, música eletrônica. E tudo o que vocês gostam aqui neste canal. Então eu vou nessa, pessoal. Valeu pelo dia de hoje. E Deus é a base de tudo. Para, galera. Fui.